Música Canto meu Brasil, meu Brasil verde e amarelo De um povo livre e rebelde, de crenças, raças e férias Lê, 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 esse é meu país Douro, sol, nordeste, Brasil Da veneza brasileira, maracatuca, poeira Crenças de engagas, carnavais, salinas, barbas, uais Lê, 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 a Meu nordeste brasileiro, é a É se ficar do Brasil, não me instante na paz Fumí, quilombo, alagoas, salvador do pelo, e a Brasil, Brasil Meu nordeste tão brejeiro, real. Feiras, caruaro, lindeiras do Ceará. Regma, tracas, abumba, o bagoio do meu mará. Eu canto, meu Brasil. Meu nordeste de guerreiros, real. Do frebo, borra, baião, índio, cavoco, artesão. Sertão de Lampião, nordeste é o meu maranhão. Canto meu Brasil, meu Brasil verde e amarelo. De um povo livre e rebelde, de crenças, raças e velhas. Canto meu Brasil, meu Brasil verde e amarelo. De um povo livre e rebelde, de crenças, raças e velhas. Lê, 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 esse é o meu maranhão. E douro, sol, no nordeste e Brasil. Da feneza brasileira, maracatu, capoeira. Jancadas, carnauvas, salinas, babassoas. Lê, 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 lê. Meu nordeste brasileiro, ea. Recife, capibari, estúpido, navais. Subi, quindom, balagoas, salvador do Pelô, ea. Brasil, Brasil, meu nordeste tão brejeiro, ea. Beira de Caruaru, em beiras do Ceará. Rec, matra, casa, bumba, bumba, boi do meu mará. Meu canto, meu Brasil, meu nordeste de guerreiros, ea. Do freco, corró, palhão, índio, cabrô, com a tensão. Sertão de Lampião, nordeste é meu maranhão. Sertão de Lampião, nordeste é meu maranhão.